Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música 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 Criou, amor, criou, criou, né, para o estirizante Criou, amor, criou, né, para o estirizante Santa amore, santa, santa co, ricciata cala Santa amore, santa co, ricciata cala, santa co, pan tremena Uora, santa co, pan tremena Música 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 Para amor e para, ai para tos, Andrés Toscarlo Música 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 Música